O PROCON e o Ministério Público estão com trabalho para notificar postos de combustíveis e refinarias e distribuidoras que não cumprirem a determinação de reduzir 46 centavos do óleo diesel na bomba. O trabalho está firme. Alguns postos, um total de 11, já foram notificados na capital piauiense por não repassarem essa redução. Cláudio Solustosa é quem traz as informações. Olá, Joelson. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, desde o final de maio, o PROCON vem realizando essas fiscalizações em postos de combustíveis e distribuidoras aqui da capital. E um levantamento mostrando que essa fiscalização que aconteceu do dia 6 de junho até agora, a última terça-feira, dia 26, 11 postos de combustíveis foram autuados e 3 distribuidoras também foram autuadas porque elas não estão cumprindo a redução de 46 centavos no litro de óleo diesel que foi estipulado pelaquela portaria do governo federal. Para falar um pouco a respeito desse assunto, a respeito dessas autuações e qual o próximo passo a ser seguido, a gente conversa a partir de agora com o coordenador técnico do PROCON, o senhor Edivar Carvalho. Coordenador, fala para a gente, esses postos de combustíveis e essas distribuidoras, elas já foram autuadas. A partir de agora, elas passam a ser multadas? Qual o processo a ser seguido? No momento que eles foram autuados, eles vão ter um prazo de 15 dias, de acordo com a legislação, para apresentar suas defesas. No final, dando o direito do contraditório na defesa e verificado, na verdade, que houve lesão aos consumidores, poderá ser aplicada essa ação administrativa que varia entre 600 reais a 10 milhões de reais, segundo a legislação vigente. No caso desses 11 postos que foram autuados e as 3 distribuidoras, o que é que eles alegam que não estão cumprindo a redução? Na verdade, os postos que foram autuados, eles alegam que não estão recebendo repasse, tá certo? E as distribuidoras, às vezes, a gente não conseguiu ainda verificar porque ela não foi, não houve a resposta ainda no processo, porque é um prazo de 15 dias. Mas, basicamente, o que os postos alegam é que não estão recebendo repasse. Então, para a gente verificar realmente se isso está ocorrendo, é dentro do processo administrativo, que é o rito adequado para esse fim. Ok, Coronado, eu queria agradecer pelas informações. Lembrando, Joelson, que o nosso telespectador, se averiguar alguma irregularidade no cumprimento dessa redução de 46 centavos do preço do óleo diesel, ele pode fazer denúncias tanto aqui na sede do PROCON, como também através do site do Ministério Público. Eu volto com você. Obrigado. Obrigado.